Música Dia né meu povo, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal 12 de junho, quarta-feira Vocês viram né, comecei aí o vídeo mostrando né, compartilhando com vocês Como que tá bonita minhas plantinhas né E essa época agora, elas começaram a florir a rosa do deserto, vocês viram? Tá linda E tem época do ano que elas estão tão assim, tristes, sem folha, sem vida Que a pessoa olha e fala assim, essa planta aí já foi Até as plantas né, tem seus momentos Então elas estão vivendo um momento de florescer, de beleza, de vida, de alegria né E tem momentos que elas estão tristinho, feinha, igual a gente mesmo né, engraçado Tem dias que tá tudo lindo, maravilhoso Tem dias que a gente tá naia jururu né, são fáceis Mas o importante é que passa Por isso que eu falo, nada como um dia após o outro Mesma coisa pras plantas né Hoje ela não tá bonita, mas ela vai ter o dia que ela vai tá bonita né E gente, vocês acreditam que hoje, eu mais joia, eu completamos 30 anos Que a gente iniciou tudo Que nós demos nosso primeiro beijo, foi no dia dos namorados Eu lembro como se fosse hoje E desde o nosso primeiro beijo Até hoje Desde aí, meu povo A gente nunca mais assim né Se desvinculou né Largou Tem aqueles momentos de namoro né Aquelas briguinhas, larga, volta, larga, volta Que faz parte dos relacionamentos né, namoro Mas assim, depois de casado mesmo, nós nunca separamos Quase Mas nunca chegamos a concluir Graças a Deus Então, e conforme os anos vão passando A gente vai enfrentando os nossos desafios Nossas desavenças Até porque somos duas pessoas totalmente diferentes né Ninguém é igual a ninguém né Graças a Deus Imagina se todo mundo fosse igual Então assim, o relacionamento Ele é difícil exatamente por isso Que são duas pessoas diferentes Que pensam diferente Age diferente Então assim, tem que É um complementando o outro mesmo E tem que saber né Conviver ali diariamente Com aqueles desafios ali do dia a dia Porque a convivência Todo mundo sabe que não É fácil né Então assim Mas aonde tem amor Tem respeito Tem carinho né Tudo flui A gente acaba Vencendo cada batalha Não é mesmo? E hoje conforme os anos foram passando A gente foi amadurecendo Nossa Como se diz O casal tendo a paciência Com o amadurecimento As coisas vão ficando cada vez melhores Hoje o mais um joel A gente tá vivendo assim Uma fase muito boa Muito gostosa Ah, vivemos no mar de rosa? Não vivemos Temos nossos problemas Temos nossas desavenças também Igual todo casal Mas a gente sabe lidar De uma forma diferente Do que de alguns anos atrás Quando a gente iniciou Quando a gente casou Né Então É isso É Pra vocês aí né Que estão iniciando Né Pensando em casar Ou tá no início de casamento Às vezes Né Casamento Nunca foi Nunca serão mais de rosas Mas assim Vocês tendo a paciência A sabedoria Pedindo a Deus O Espírito Santo Sabedoria Pra lidar ali No dia a dia Ah, gente É É muito bom É muito gostoso Você ter aquele companheiro ali Aquele amigo É Pra todas as horas Sabe Seu parceiro ali É muito bom Né E E ainda Fomos abençoados Com três filhos Lindos Maravilhosos Né E é isso Mas lembrando tá Gente Não estou fazendo Um ano de casada Hoje estamos fazendo Trinta anos Que demos Nosso primeiro beijo Nosso primeiro beijo E aí tudo começou Em novembro Que a gente fez Vinte e cinco anos De casado Né Quem é inscrito Aí mais antigo Né Já deve ter visto O vídeo De jogando prosa fora Né Bem mais Algum tempo atrás E eu já comentei Esse vídeo Né O Joel foi meu Primeiro namorado E ele também E eu também Fui assim A primeira namorada Firme dele Né Nós dois Então assim Eu tinha o que Dezesseis anos Dezesseis anos E ele tinha Dezessete pra dezoito Então assim A gente começou Muito novinho E eu já comentei Também né Gente Que Aí depois Eu engravidei Da Amanda A gente continuou Namorando E a gente Foi arrumando Devagarinho Pra casar E comprando as coisas Que a gente Nossa Não tinha condição nenhuma Aí a gente foi trabalhando Cada mês Como se diz Cada vez Comprava uma coisa Eu pagava Eu comprava outra E quando a gente tinha Mais ou menos Como se diz O que a gente precisava Quando a gente tinha O essencial Que a gente precisava Pra montar uma casa Aí sim A gente casou E a Amanda Já ia fazer Três aninhos Sabe Então assim Eu engravidei Mas a gente Não quis casar De imediato Porque a gente Não queria casar Correndo Porque eu tava grávida Então E foi bom Até mesmo Pra gente ver Se realmente A gente ia Permanecer juntos Se a gente ia ver Nesse período Também A gente viu Se a gente se identificava Realmente Pra assumir o casamento Ou não Não só pela gravidez E fomos abençoados E fomos abençoados Realmente A gente Chegou A conclusão Que a gente Queria mesmo Assumir A nossa família Separar A nossa casa E casei Tudo certinho Bonitinho No cartório Na igreja Já mostrei Foto Do nosso casamento Aqui pra vocês Também E é isso Então Assim É muito bom A gente Olhar a nossa Trajetória De 30 anos Atrás Esse percurso De 30 anos Nossa Foi Foi muito chão Muita coisa Mas assim Sempre Com uma gratidão Muito grande No coração Né E sempre Com Deus Colocando Deus À frente de tudo Né E É isso Que nos fortalece Também Eu contei muito Com A proteção De Nossa Senhora De Fátima Sabe Eu falo Que ela É a madrinha Do meu casamento Eu consagrei Meu casamento A ela Desde quando A gente decidiu A casar Sabe Às vezes A gente tinha Aquelas desavenças Ali Falei assim Meu Deus Agora Esse casamento Não vai Suportar não Eu ajoelhava Entregava Pra Nossa Senhora De Fátima E ó Ela mais uma vez Nos honrava Né E hoje Graças a Deus Já completamos Nossos 25 anos De casado Já tivemos Nossas bodas De prata Que eu já compartilhei Aqui com vocês Também E de convivência Hoje 30 anos E que Deus Continue nos abençoando Abençoando Nossos caminhos E que venha Mais 30 50 E assim vai E agora Chega de lero lero Né Já Joguei um pouquinho De prosa fora Aí com vocês Agora Eu vou começar Aqui lavando Essa loucinha Depois eu vou Pular lá Pro meu quarto Vou compartilhando Um pouquinho Dessa rotina Aqui com vocês Ah Tô lembrando Tem que cozinhar Feijão Antes de eu lavar Essa louça Eu já vou colocar Esse feijão Pra cozinhar Porque já não tá Tão cedinho mais Tão cedinho mais Tão cedinho mais Agora sim Temos uma cama Organizada por aqui Na verdade Eu tirei as fronhas E o lençol Ó Pra lavar Porque A roupa de cama Eu vou manter Mais essa Esse final de semana Que eu acho Que tá ok ainda Né O cobre leito E as E os Portas do travesseiro E ó Depois de meses Hoje eu aproveitei Que eu tava arrumando Pipe pra academia Aí eu falei assim Bem Vou aproveitar Antes de eu sair Pra academia Você vai me ajudar E foi na mesma hora Que eu tava arrumando a cama Você vai me ajudar A colocar essa saia Na cama novamente Porque tem meses Que essa saia Tá lavada Dobrada E guardada No guarda-roupa E eu não coloco Porque preciso de ajuda Aí ele aproveitou Apertou os pés dela Que ela tava Bem bamba Sabe Então agora Deu certo Os meninos Tá fazendo a festa Porque eles amam Essa saia Porque eles ficam Escondidos Da debaixo da cama Olha lá Brinca de pico-scote Né Lulu Amor de mãe Cadê a Lalinha Olha lá Você tá brincando Ela tá lá debaixo Mas também É cisma de Pegar ela Essa saia As unhas Gruda junto E vira aquele rolo E ela tá amassadinha Mesmo Mas depois Ela vai sentando E tá tudo certo Olha lá O frevo deles Gente Vou fazer uma limpezinha Bem rapidez Aqui nos meus vídeos Aproveitar que ainda não Bateu sol totalmente aqui Pra me limpar Sabe Porque tá bem judiado E eu tava esperando Fazer o limpo vidro E a gente tá Limpando Meus vidros Aqui por dentro Eu gosto de limpar Na hora que não tá batendo sol Né Que sol com vidro Não dá certo Mancha demais Mas o sol ainda Não tô batendo totalmente Aqui Sabe Aí vai dar aquela Em parte boa Aí sempre eu borrifo Passo a fraldinha De um lado Depois eu viro ela Gordando o mostro do outro Fica limpinho Sem nenhum De quem não viu A receitinha do limpo vidro Caseiro Soltei Essa semana Vocês podem voltar aí Dois Três vídeos Que vocês vão achar Tá Fiz separadamente Porque eu acho Fica mais fácil Pra vocês Indicar pra vocês A receitinha Que é super barba E gente Ó Tá tudo limpinho E até me perguntaram O seguinte Aninha Como que você tá fazendo Pra lavar as janelas Do lado de fora Agora Por causa que tá Todas as janelas Aqui de casa Tem tela Gente Agora não lavo Com a mesma A mesma proporção Que eu lavava antes Porque antes Vira e mexe A gente lavava Agora Demoro mais pra lavar Porque As telas São muito bem colocadas Elas são bem firmes Eu não dou conta De retirar Aí o dia Que a gente vê Que tá bem necessitado Depois que a gente Colocou a tela Somente uma vez Que eu lavei As janelas Mas tem que ser Com a ajuda do Joel Porque é ele Que dá conta De desamarrar Né A Tirar né As pontas E voltar pro lugar E mesmo assim A gente não tira As quatro pontas Não Somente duas Eu corro Lavo rapidinho Enxago E ele volta Sabe As vezes tem poeirada Ali na pedra Eu pego Jogo uma água Tira poeirinha E tá tudo certo Sabe Então tem coisa Que eu prefiro evitar E é isso Ó Por aqui já tá tudo Organizadinho E aí E aí Se inscreva. Gente, já é meio da tarde, caminhando pro finalzinho da tarde por aqui. E acabou que eu nem compartilhei mais nada com vocês, né? Mas, depois eu fui preparar o almoço, um almoço assim bem rapidex pra mim, pro Joel. E agora eu tava aqui me organizando, aí ele meio que me jogou uma indireta, né? Bem, você não vai fazer um cafezinho da tarde pra nós, não? Eu falei assim, oi, bem, você vai vir tomar café? Ele falou assim, o que, né? Só pra mim, eu não vou fazer. Ah, não, não precisa não. Mas sabe quando você vê que ele queria vir cá tomar um cafezinho da tarde comigo? Mas assim, gente, como ele não tem o hábito de vir aqui tomar o café da tarde comigo, eu nem me atentei a isso, sabe? Mas poderia ter me atentado. Depois eu fiquei pensando, tomando banho, pensando, gente, poderia ter pensado nesse cafezinho da tarde ou um almocinho mais especial, né? Pra nós dois. Mas, porque hoje a noite ele vai trabalhar. E a gente ficou de sair ou amanhã ou na sexta, vamos ver. Mas enfim, aí resumindo, nada tá perdido. Aí eu falei assim, não, bem, se você falou em cafezinho da tarde, é porque você quer vir cá tomar um cafezinho da tarde comigo. Então, eu vou só tomar um banho, vou correr no supermercado, né? Que próximo mesmo. Compra alguma coisa pra gente tomar café, algo simples mesmo. E tá ótimo, né? E é isso. Aí eu já tomei banho, lavamos os cabelos, já aproveitei que tá precisando lavar o cabelo. Né? Então bora. Mas eu tô com tudo arrumadinho por aqui, casa, sabe? Já fiz a manutenção dos banheiros, por isso que eu corri, eu nem mostrei pra vocês não. Alguma coisa ficou pro período depois do almoço, né? Mas aí eu corri aqui aquela bota, aí nem eu vou mostrar. Mas tá tudo organizado, né? É só a roupa que tá aí esperando pra mim passar ainda, né? Vamos ver. Acho que mais pro final da semana, não vai ter jeito. Mas é isso. Então bora. Ó, já cheguei no supermercado, comprei pão, tava fresquinho, pão de queijo quentinho, presunto, aliás, presunto, mussarela, chocolate meu que tinha acabado, já prevelei e trouxe dois. E um suco prato que não podia deixar. Se ele resolver tomar um cafezinho, aí ele toma de máquina, porque nem tem coragem de fazer uma garrafa de café agora, sabe? Então assim, ele gosta do café de máquina, qualquer coisa, ele toma café de máquina mesmo. Mas tem certeza, ele ama suco. Então vai tomar um suquinho mesmo. Com pãozinho, presunto, mussarela, pãozinho de queijo, de jeitinho que ele gosta, é isso mesmo. Ficou faltando um bolinho, né, gente? Mas, gente, ó, já montei uma mesinha aqui simples, né? Pra nós, só pra não passar de liso mesmo, ó. Eu achei até que eu fui rápida no pensamento e na atitude, né? Ó, então assim, coisa simples, mas foi feito com muito amor e carinho. Aí acabei colocando a xícara, porque se a gente tomar um cafezinho, beleza. Se não, a gente toma só o suco mesmo e chega a xícara pra lá, como se diz. Aí eu coloquei o pãozinho aqui, olha que lindo que tá o pão, pão de queijo, suquinho, ó, né? Presunto, mussarela. E é isso, nosso cafezinho da tarde. Enquanto o Joel não chega pra gente tomar nosso cafezinho, eu vou até até fechando o olho. Eu vou secar meu cabelo, aproveitar que ele já tá mais ou menos seco, gosto de finalizar, sabe? Né, princesinha? Gente, mas é um burú de comigo, o Joel fica bobo de ver. Bobo de ver. Aí eu até ganhei esse produto aqui da Amanda, ó. E ela tá vendendo ele na loja. Ô, rabuda! Aí ela tá vendendo ele na loja. Gente, pensa no cheirinho bom e um protetotérmico bom, peste de CZ, tá vendo? É, marca muito boa. E tem um cheirinho maravilhoso. Aí eu ganhei dela. E quem tiver interesse lá na loja, tá, gente? Ela tá vendendo. E a Labelle vende pelo site também, viu, gente? Então, quem tiver interesse em comprar qualquer coisa na loja da Amanda, é só... Tem sempre aqui na descrição do vídeo o site dela. Aí é só vocês entrarem e tá comprando. Beleza? Mas pro protetotérmico, é só um pouquinho mesmo que eu uso. Não gosto de usar muito não, porque... Hum, cheirinho mais bom, gente. Que delícia. Pra não pesar o cabelo, né? A gente vai ver se a Maurinha vai ficar aqui. Mamãe vai ligar o secador, tá, gente? Mamãe vai ligar o secador. Você vai ficar aí? Vai barulho? Eu tinha que ter medo. Então, deixa a mamãe descer, você... Vem cá, vem. Ó, já sequei o cabelo. Aí eu pego a escova. Uma que eu comprei, acho que eu mostrei pra vocês. Assim que começou a queda de cabelo, que eu tava decidida a fazer a transição, que eu ia escovar o cabelo, tentar pelo menos. Eu comprei uma escova, ela é boa. Aí eu seco o cabelo, né? E depois eu venho... Nem separo. Eu só pego mais aqui à frente mesmo, ó. Ó, lindo. E vou secando e embutindo, sabe? As pontas... Olha o ponto que tá bonito no cabelo, gente. Olha o brilho. Né? Ó. Tá lindo. Lizinho, até gosto. E o bom que, conforme eu seco pra dentro, tá ficando. Tá vendo? E fica bonito. As pontas dele ficam embutidas, ó. Tá vendo? É... Não fica só esticada pra fora, né? Eu quero ver se eu compro depois. Já era pra ter comprado. Um babyliss. Pra mim, eu gosto de dar uma cacheta. Fazer aqueles caixas, assim, nas pontas, sabe? Mas nada muito volumoso. Só, tipo assim, uns dois, três aqui na frente, assim. Só pra dar uma ondulada. Aqui nas pontas. Só nas pontas mesmo. Aí depois eu quero ver se eu compro. Mas é porque, nossa, eu sou péssima nisso. Se vocês tiverem alguma indicação de babyliss, que vocês falam assim, nossa, minha, esse aqui não tem erro. Fácil de usar. Não é tão caro, né? Porque tem uns também. E é isso. Ótimo. Agora eu tô esperando o maridão chegar. O feijão já tá separadinho, ó. Já fracionei aqui as porções. Agora é só tampar e congelar mesmo. Ainda tá morninho, mas já deu pra esfriar bem, sabe? Agora é só tampar e congelar. E sempre que eu faço, eu faço um potinho desse em cada refeição. Costuma dar almoço, janta, quando sobra. Ainda tá morninho. O que eu fiz para alcançar você Me deu o que eu tinha que Eu não sou verdade, não é tão bonita A verdade é que sozinha E você Você está no fundo Quando eu estava escondendo Outro dia por aqui, meu povo Gente, mais ou menos nove e meia da manhã E agora que eu estou indo para a academia Mas está bom, está valendo O bom é que esse horário é bem tranquilo Mas ontem eu fui deitar muito tarde Quase uma hora editando o vídeo Para não estar deixando programadinho para hoje Então está valendo Finalzinho de tarde por aqui, meu povo Eu nem compartilhei mais nada hoje com vocês Mas por que? Hoje eu tive alguns outros imprevistos Aqui em casa, na verdade, eu não fiz muita coisa hoje não, sabe? Eu tive, como você disse, fui me organizar de outra maneira Com outras coisas que eu precisava colocar em dia E também já fui para a academia muito tarde Então assim, já foi tudo bem corridinho Fui fazer almoço bem rapidex Assim, né? Como já cheguei da academia em cima do horário de almoço Praticamente Aí eu já dei preferência de começar a fazer o almoço E fiz com calma, tranquilidade Porque eu já sabia que eu tinha outras coisas para arrumar Por isso que eu nem compartilhei o almoço de hoje Porque eu não fiz nada assim de tão diferente, sabe? Mas enfim E é bom também que o vídeo não fica tão grande, né? Tão extenso Eu, para falar a verdade, esse vídeo Eu estou sem saber o que eu já gravei nele Porque eu vou gravando, às vezes No mesmo dia, finalizo um e já começo o outro E eu fico, às vezes, um pouco meio perdida Estou até aqui do lado do computador Já vou olhar o que eu tenho de imagem gravada Eu sei algumas coisas, mas não estou lembrando muito bem Mas enfim Sei que alguma coisa tem gravada aqui Para me estar liberando, né? Estar montando um vídeo aqui para vocês Mas é vida real, né, meu pô? É vida real Porque aqui eu não tenho roteiro, né? Não tenho, assim, uma programação Conforme as coisas vão acontecendo A gente vai gravando Não deveria ser dessa maneira Que eu acho mais fácil Fica mais produtivo E, como você diz Até minha organização Que seja mental Fica melhor Eu sabendo o que eu tenho para gravar Tem vídeos que eu me planejo direitinho Hoje eu vou gravar isso, isso, isso Mas tem vídeos que eu não consigo Então, assim Quando eu não consigo O que eu vou fazendo Eu vou compartilhando Aí eu vejo que, às vezes, Eu não consegui fazer muita coisa Onde que eu já parto para o outro dia E nada como o dia após o outro E é assim que eu sempre comento com vocês, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês Um recebido Dois recebidos pagos Chegou hoje Ai, eu estava tão ansiosa Esperando eles E deixa eu compartilhar aqui com vocês Nosso primeiro recebido pago Da loja Zara Eu nunca na vida imaginei Ter alguma coisa aqui Na minha casa da Zara Porque é tudo muito caro, né? Na hora que fala Zara Você já fala assim Fora da minha realidade Mas nem tudo é E vocês vão gostar dessa dica Que eu não sabia Eu acompanho uma Eu não vou falar uma moça Porque já é uma senhora Casada também Já tem filho maior Deve estar Ela deve ter seus 40 anos Mais ou menos Ela é muito fina Muito requintada Eu gosto de acompanhar ela Porque ela tem uma vida muito ativa De academia e tal E eu gosto muito assim O estilo dela Sabe? Aí um dia Eu acho que você deve ser desse jeito É Um dia Ela mostrou, né? Ela toda arrumada Pra curtir o final de semana E do nada Ela mostrou a foto de um perfume Aí Eu mais que curiosa Tirei print da tela Só pra me buscar no Google Que perfume era aquele E gente Pasmem Era da Zara Era da Zara Aí Porque apareceu o nome Tudo certinho Sabe? E tava bem usado Assim Tipo assim O vidro já tava pela metade Mais ou menos Nossa Esse perfume Deve ser bom Porque ela não tem cara De que usa perfume ruim Não Os gostos dela É muito top Ela mora numa senhora Casa De muito De muito bom gosto Sabe? Vamos dizer assim Eu falo assim A gente tem que pegar Referências boas, né gente? Então assim Resumindo Arrisquei Porque na internet A gente não consegue Sentir o cheiro, né? Então a gente arrisca Mas eu não arrisquei Do nada Aí eu fui no Google Busquei o nome do perfume Vim pro YouTube Buscar resenha E gente Todo mundo falou Super bem Desse perfume Sabe? Ele é uma réplica Do Como é que ele chama? Ibre Acho que é Ibre mesmo Se não me engano É E todo mundo Que na hora que abrir Nossa Mas é o mesmo cheiro Nossa Eu já conhecia esse cheiro Porque na loja da Amanda Vende perfume importado Aí beleza Fui pro Google Buscar onde que vende São poucos lugares Que vende E no site da Zara mesmo Nada mais justo Porque a gente já pensa assim Na Zara vai ser caro, né? E gente Na hora que eu entrei no site Que eu busquei pelo perfume Ele tava Tipo assim 209 Vamos dizer Isso Aí depois já tem Abaixa outra opção Se você levar 2 Sai 2 Por 269 Mais ou menos Assim Claro Que eu peguei Né? Então Fica a dica É É um perfume Importado Se não me engano Ele é Fabricado na Espanha Não tenho muita certeza Mas pela caixinha Eu acho que tá em Espanha E É Da qualidade É o parfum Né? Quando É um perfume Que fixa melhor Não é tipo Água de banho Não é tipo Body Splash Se é que vocês me entendem É um perfume mesmo E duvido grande Então Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Vem super bem Embalado Chegou hoje E muito rápido Que eu comprei semana passada Já tô namorando Já tem mais ou menos Uns 2, 3 meses Gente Porque não adianta A pessoa que usa Eu já comentei com vocês Que eu amo perfume importado A pessoa que usa Perfume importado É muito difícil Ela se Adequar novamente A um perfume Tradicional Normal Né? Eu já comprei dois Do Boticário Então assim Já usei outros Não me identifiquei Esse último que eu comprei Gente Parece que eu tô passando Eu não sinto o cheiro dele Eu não me identifiquei com ele Na hora eu gostei Mas depois eu já não gostei Resumindo Não adianta Eu gosto de perfume importado Só que o perfume importado Mesmo Né gente É mais caro Então assim Eu não queria fazer Um investimento Tão alto Tipo de 400, 500 600 reais Né? Eu ultimamente Não ando tão animada Aí Eu fui E apareceu Essa Belezura E claro Que eu peguei Né? Resumindo Dois perfumes importados E por um preço Assim Top Topzera Ó Vem embaladinho Tá vendo? Olha isso Como que vem a embalagem Aí além desse papel Aqui Ele vem embalado Assim também Eu olhando quantos minutos Porque eu falo demais Né? Mas vocês Desculpem aí Ele vem nesse papel Ó Não tá vindo mais Plástico bolho Eu já tinha visto Alguns vídeos Falando sobre isso Sabe? Que agora tá usando Muito esse papel Que ao invés De plástico bolho Achei interessante Diferente Né? Super bem embalado E ele Ó Ele é tipo Sanfonado Sabe? Legal, né? E aqui ó Vem nessa caixa Deixa eu ver Se foca aqui Pra vocês verem E eu fui pesquisar No site da Zara Gente Tem uma variedade De perfumes Vocês não tem noção São muitos perfumes Então assim Ah Acabou, né? Acho que acabou Agora Eu só vou buscar Pro perfume É um preço Bom Qualidade Top Exala Porque na hora Gente ó Na hora que ele chegou Eu borrifei Um aqui no antebraço E outro aqui Eu tava ali mexendo Nas minhas coisas O cheiro Tá exalando Ainda bem Que eu me identifiquei Com os dois cheiros Gostei dos dois Mas eu acho Que um é mais Pro dia E o outro mais Pra noite Sabe? Acho que na verdade Eles já montam o kit Até mais ou menos Pensando nisso mesmo Mas a moça A senhora Vamos dizer assim No dia que ela tirou a foto Ela tirou a foto assim Mostrando o tipo assim O perfume que ela tava usando E era isso Ó Zara Golden Decadei Negócio assim Ó Às vezes alguém de vocês Já até usa E o outro é esse aqui Esse aqui Eu esqueci o nome Mas ele também tem Ele é a réplica De um outro perfume Esse aqui já é mais docinho Sabe? Eu achei que esse aqui Combina mais pro dia E eu amei Eu amei esse aqui O cheiro maravilhoso Amei Eu acho que eu me identifiquei Ainda mais com esse Do que com o outro Eu gostei dos dois Sinceramente Mas esse aqui Por ele ser um pouco mais forte Eu acho que ele é mais Pra noite mesmo Gente Como que pode ser Simplicação desse jeito? Vem, Laura Vem, Laurinha Laurinha Agora nós temos Um estoque de perfume Reabastecida Com sucesso E o melhor Com preço maravilhoso Dois perfumes bons Importados E de qualidade Gostei demais Né? Então fica a dica aí pra vocês Depois vocês dão uma bisoiada Lá no site da Zara Que nem tudo na Zara É o olho da cara Igual a gente imagina que é Né? Então assim Foi muito rapidinho Muito rapidinho Entrega Só Tô muito feliz Com a minha comprinha Porque realmente Gente, eu gosto Eu gosto Eu gosto de ser aquela pessoa Assim, perfumada Aonde chega Todo mundo sente o cheiro Sabe? Aonde você passa As roupas ficam cheirando Eu gosto Não tô falando que Que Outros perfumes Não tem o mesmo efeito Mas assim Eu acho que é porque Eu tava acostumada Com a qualidade De um perfume importado E querendo ou não, gente Vamos dizer Vamos ser sinceros Eu acho que É um pouco mais intenso Segundo Não poderia ser De onde A pessoa que se tornou Chopeseira De primeiro Porque além Além da gente Comprar da Chopi A gente compartilha Nossas compras A gente É Eu no caso Né, gente É Vindo Pra Chopi Também Né? Porque eu compartilho Os links Quem me acompanha No Instagram E aqui Também Né, gente Sempre tem o link Na descrição Dos meus vídeos Com Com A minha lojinha Da Chopi No qual Eu falo Minha lojinha Mas assim É meus achadinhos Tudo que eu vejo Que é interessante Que vale a pena Você está Comprando Adquirindo Eu vou colocando Nesse Nesse link Sabe? Aí na hora que você Explicam algumas coisas E eu já comprei Eu tenho aqui em casa Recomendo E outras que realmente Eu busquei Achei interessante E salvei também Né? Porque Eu olho Qualidade Comentários Então assim Eu compartilho realmente Coisa que eu acho Que vale a pena Mas enfim Essa aqui, ó Tava doida pra adquirir Uma marca muito boa Tem o pretinho Precinho muito legal E eu já tava De olho nela Há muito tempo Por isso eu vou comprar Que é uma cesta Cesta Tipo cesta de bambu Laurenha Like isso aí Filha Gente É uma cestinha E olha Que gracinha Eu amei Eu achei que era menorzinha Ainda bem que não é Sabe o que eu vou fazer Com isso aqui? Na verdade eu vou comprar mais Mas essa aqui Eu comprei com uma intenção Colocar ovos Eu quero trocar aquela ali Perto do meu fogão Vou deixar essa aqui Pra me colocar ovos Mas todo mês Eu quero comprar um Pra me colocar Pra montar mesa posta Pra colocar pão de queijo Colocar pão Né? Fica tão bonito Tão organizadinho Gente Ela tem um precinho Tão bom E olha a qualidade E é daquela mesma marca Dos meus talheres Eu tenho talher Tenho taça Tudo essa marca O Wolf Uma marca Excelente Tudo deles É de qualidade Olha que linda De muita Muita qualidade Amei E o tecido aqui É tipo um linho Neutro Não é nada colorido Então assim Combina com tudo Aí essa aqui Eu quero deixar ali Do lado do meu fogão Que eu acho que vai ficar Bem bonito Assim Mais apresentável Fica bem cheio de ovos Vou colocar agora Porque eu não tenho ovo em casa Mais ou menos assim Gente Mas eu queria mesmo Era compartilhar com vocês Nosso recebido pago Essa cestinha aqui Já tá no meu link Aqui na descrição do vídeo Tá? Na minha lojinha da Shopee Quem tiver interesse Eu vou ver se eu deixo também O link separado Porque às vezes Vocês tem interesse Só de ver o link dela Separado Pra tá adquirindo também Se não me engane Gente Eu não sei se ela foi Vinte e poucos reais Ou trinta e poucos Foi bem baratinha mesmo Sabe? Eu não tô lembrada agora De cima de cabeça Deixa eu abrir aqui Meu celular Pra mim ver Quanto que ela foi Sei que super Super compensou E ela tem um tamanho Maravilhoso E tem dela Menor também Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Trinta e quatro e noventa Ó Pelo tamanho Pela qualidade Nossa Foi super barato Uma dessa aqui Que eu quero achar Não ia custar menos De cinquenta Cinquenta e cinco reais Não ia Então assim ó Valeu Mas é isso Gente Vou finalizando o vídeo Por aqui Que eu quero iniciar Outro hoje Mais tarde Que eu vou tá saindo Com o marido hoje Hoje que a gente Vai tá comemorando Tia dos namorados Um lugar simples mesmo Só pra sair um pouquinho Da rotina Jogar um pouquinho De prazo fora Tomar uma cervejinha Ou comer alguma coisa Que a gente quase não gosta E é isso Muito obrigada Pelo carinho Pela companhia De vocês Sempre Beijo grande Aí no coração De todos Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Meu lugar Tchau Tchau